Hey Universo, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre como eu carrego os meus produtos tanto de pele, quanto de olhos e quanto de base No último vídeo que eu postei sobre a minha maleta de maquiagem eu falei que eu não carregava os meus produtos de pele nem os meus pincéis dentro da maleta Eu vim, eu falei que eu sempre levo eles dentro de uma necessaire e isso faz com que eu economize espaço tanto na maleta e fique já os produtos já todos separadinhos em umas bolsinhas Tá certo? Os produtos de pincéis para olhos eu carrego eles aqui nessa pequena necessaire, tá? Essa aqui eu divido pincéis para olhos, réplicas da MAC ou da China que eles são assim, preto pincéis variados aqui no meio e aqui eu uso pincéis para detalhes então delineador, pincel lápis, então Essa bolsinha veio os 12 pincéis réplicas da MAC você pode encontrar em qualquer lojinha assim são produtos ótimos, de ótima qualidade ou resistência A segunda bolsinha é a bolsinha de produtos de pincéis para rosto então aqui a gente encontra todos os meus pincéis para rosto tem variadas marcas e estilos de pincéis para rosto se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo só detalhado para pincéis de rosto e aqui eu também carrego as minhas esponjinhas ó, como dá para você sempre lavar sempre leva as esponjinhas ou eu compro um kitzinho nessas farmácias que vendem e coloco aqui dentro então coloco os pincéis e esponjinhas nessa segunda necessaire Essa aqui é uma bolsinha da Kayak eu peguei ela do meu pai que ele sempre ganha esses kits ele não usa e aí eu peguei ele então é uma bolsinha de um tecido bem molinho e ela cabe muita, muita, muita coisa mesmo então ela pode ser tanto compacta para você levar e aí encher quanto mesmo para carregar, tá? e a última necessaire que vocês vão ver aqui nesse canal é essa aqui também da Kayak, ó então eu tenho duas aqui eu coloco todos os meus produtos de pele então bases, demaquilantes, primers, corretivos então eu levo todos os produtos de pele aqui eu nunca tive um problema com que bases quebrassem aqui dentro então eu acho que é uma ótima escolha de produto para você carregar então se você encontrar essas necessaires da Kayak cata ela, leva com você porque elas são muito boas a bateria da câmera está acabando então vamos lá se inscreve no canal aqui embaixo se você tiver alguma dúvida deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ter o prazer em responder vou responder lá vou responder vocês se você gostou desse vídeo não se esquece de dar esse thumbs up aí esse like para ajudar a divulgar nas redes sociais e divulgar ainda mais esse vídeo porque é muito importante obrigado por me acompanhar durante esse novembro todo dia e eu espero ver você amanhã um beijão e tchau 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 tchau